Dá pra começar na fotografia sozinho e fazer dinheiro como renda extra? Dá pra você começar sozinho e fazer dinheiro como renda extra. Por quê? A fotografia é uma habilidade artística que você consegue executar ela sozinho. Você consegue. Se você tiver clareza de qual é a estratégia comercial que você vai fazer pra trazer os primeiros clientes. Depois você tem clareza. Qual é a estratégia de abordagem que você vai usar pra agendar e fechar os trabalhos com esses clientes. Terceiro, qual é a estratégia que você vai usar pra clicar os clientes no dia. Você vai fazer ensaios completos, você vai fazer mini ensaios, você vai fazer na inversão de risco, vai fazer oferta direta, vai fazer venda por pacote, ouvir da foto a foto. Você já tem que pensar isso. Então a estratégia é pra fotografar e pra atender esse cliente depois. Aí você tem o seu roteiro de venda formatadinho. Se você tiver tudo isso claro, você consegue executar esses passos sozinho. Você pode começar assim sozinho e ter a fotografia como fonte de renda extra. Porque você vai conseguir agendar os clientes, fotografar eles e vender pra eles. Esses são os passos que você precisa. Depois a finalização do produto também é você. Só que tem muita gente, por exemplo, que vende arquivos digitais. Eu não recomendo que venda só os arquivos digitais, que sua venda cai. Então eu recomendo que você use produtos pra vender. Então você pode pegar e fazer ofertas onde você coloca fotos impressas ou fotolivro e usar isso pra que você possa vender mais. Mas tem gente que entrega seu arquivo digital, por exemplo, e aí vai lá, edita aquelas fotos que vendeu e manda pro cliente. E você faz toda essa jornada sozinho. O que todo mundo tem que entender é que começar sozinho é muito possível, provável e viável. Agora, escalar o negócio sozinho, ou seja, fazer ele crescer o suficiente pra vender múltiplos milhares de reais todo mês ou viver só de fotografia, sozinho, talvez você não consiga. Aí que vem o lance, entendeu? Você vai conseguir sozinho aí fazer um faturamento, pela nossa experiência, se você trabalhar certinho, entre 5 e 10 mil no mês. E isso talvez seja muito bom pra você. Agora, se você quer ir pro próximo nível, fazer 15, 20, 25, 30 mil no mês, não vai acontecer. Por quê? Porque você vai precisar de ajuda. Aí vem aquele caso de você poder ter alguém que te ajude fazendo a venda, ter alguém que te ajude fazendo a edição terceirizada, ter alguém que te ajude... Às vezes tem fotógrafos que entraram no Vitamina V e entenderam que eles não deveriam fotografar. Eles botaram pessoas pra fotografar pra eles e eles foram fazer a gestão do marketing do negócio. Porque eles eram bons em trazer clientes e vender, mas fotografar era uma coisa mais automática. Fotógrafos de acompanhamento infantil, principalmente, onde tá pronto o cenário e a luz tá montada, treinaram meninas pra colocar elas pra clicar o acompanhamento e aí o fotógrafo traz o cliente e vende pra ele, entendeu? Então o aluno do Vitamina V aprendeu que podia fazer isso. E aí consegue vender mais, consegue escalar o negócio, ou seja, fazer o negócio e vender pra mais gente. Escalar é fazer o negócio crescer e vender pra uma quantidade maior de pessoas. Então é possível você fazer isso quando você tem mais gente pra te ajudar. Sozinho você vai até um limite. Claro, gente, existem casos no mercado de fotógrafos que sozinhos, fotografando casamentos, faturam acima de 10 mil. Entendeu? Por quê? Porque o mercado de casamentos, como eu falei pra você, ele é um mercado que permite que você cobre mais. Geralmente dentro da fotografia, ele é um mercado que já tá posicionado como um mercado que cobre mais. Mas geralmente, esses fotógrafos que sozinhos estão fazendo faturamentos superiores a 10, às vezes superiores a 20 mil reais mês, sozinhos, esses caras já fizeram uma carreira anteriormente. E hoje eles já têm um posicionamento de mercado forte, um nome forte, que permite que eles comecem a trabalhar sozinhos e consigam ter movimento. Eles já têm bom relacionamento, boas cerimonialistas que indicam eles, fornecedores do mercado que confiam neles, e assim eles fazem uma renda maravilhosa. Só que olha, eles primeiro tiveram que fazer uma carreira antes, né? Então esse é o caminho mais comum pro fotógrafo que sozinho fatura muito. Agora, se você tá começando agora sozinho, tendencialmente, ou seja, é muito provável que você vai fazer um faturamento aí que não, né? Sozinho é difícil se ultrapassar os 10 mil. Vai chegar no ponto que você vai tá ali fazendo isso e você dizer, ah não, mas como é que eu faço pra crescer? Olha, pá, eu não tô dando conta de dar volta em todos os meus tratamentos, então vou botar alguém pra tratar. Pronto, você já permite que tenha mais tempo pra trazer mais cliente e fotografar mais cliente, porque tem alguém tratando. Ah, vou botar alguém pra vender. Então tá, então tem um vendedor e alguém que trata. Isso já te dá bem mais tempo ainda de tá fotografando e trazendo cliente. Ah não, agora eu vou pegar e vou colocar. Eu tenho vários clientes aqui, mas eu quero fotografar só os ensaios externos, mas eu tenho uma ação de marketing que traz acompanhamentos infantis, eu vou botar um fotógrafo mais iniciante ou uma fotógrafa, né? Que tá começando pra fazer aqui pra mim, porque os cenários estão prontos, as luzes montadas e eu ensino pra ela o básico aqui e ela vai fazer isso pra mim nos acompanhamentos. Beleza, então você vai ter alguém fotografando certos ensaios pra você, alguém vendendo e alguém tratando. E aí você só tá fazendo prospecção, né? Ou seja, trazendo clientes, fotografando os ensaios externos e fazendo as entregas pros clientes pra tentativa de venda extra. Olha só que legal, aí você tá com equipes ajudando você a fazer o negócio tracional, ou seja, trazer mais clientes pra que você possa vender mais. Então isso é uma clareza que você tem que ter. Dá pra começar sozinho e fazer dinheiro? Sim. Agora, se você quiser crescer realmente, virar um empresário ou uma empresária, alguém que vive da fotografia, provavelmente você vai ter que... vai chegar nesse ponto que vai ter que trazer pessoas pra te ajudar. Se você não trouxer, é difícil escalar. Aí você vai chegar naquele ponto do sofrimento, que muitos fotógrafos sofrem, é legal a gente falar sobre isso. Muitos fotógrafos chegam no ponto do sofrimento, que é o ponto de se sentir sobrecarregado. Não dá pra fazer tudo. E aí o fotógrafo começa a se sentir sozinho, abandonado. Mas por quê? Porque você tá realmente sozinho. Como é que você resolve isso? Confiando em alguém, procurando alguém que possa te ajudar. Trazendo a pessoa pra trabalhar com você. Ah, mas é um risco, Vanassi. Tudo que envolve crescer, envolve risco. Se você quer crescer, você vai ter que correr algum risco. E pô, tem muita gente boa no mercado, gente legal pra você trocar ideia e começar a trabalhar junto pra, de repente, levar a sua fotografia pro próximo nível. Entende? Então, dá pra começar sozinho sim. Mas você vai chegar até o seu limite. E quando você chegou no seu limite, se é o caso de você que tá me assistindo, se você já tá se sentindo assim, é o momento de você procurar alguém pra te ajudar. E pode ser começando com alguém ajudando nas vendas. Ajudando fazendo maquiagem e venda. Ou alguém ajudando no tratamento. Seu tratamento tá te escravizando. Coisa mais comum que a gente vê no mercado é a gente escravizada pelo Lightroom e pelo Photoshop. Que pega e passa um dia na semana fotografando e cinco dias editando foto. Tá tudo errado. Você é fotógrafo. Você deveria estar fotografando. A não ser que você seja editor. Você escolheu ser editor de imagem? Você escolheu... A sua vida é... Você tá querendo viver de edição de imagem? Aí tudo bem. Agora, você escolheu ser fotógrafo? Então, acredito que você queria estar fotografando mais do que editando. Então, se você quer estar fotografando mais do que editando, por que você tá se escravizando no Photoshop e no Lightroom? Você tem que passar isso pra outra pessoa fazer. Pra você tá fotografando mais. Se você fotografar mais, vem mais receita, vem mais renda pro seu negócio. E aí é uma decisão sua. Entende? Chega um momento que você tem que dar o próximo passo. E isso vai te ajudar a conseguir conquistar as coisas com o que você tá sonhando. Tá bom?